Eu acho que é legal a gente censurar os comentários que a gente vai mostrar nesse vídeo, tá? Porque a intenção não é a gente gerar hate pra essas pessoas, tá bom, Eric? Muita gente fala de protetor solar, recomenda, mas nunca fala que o protetor tem que ter o PPD. E por que esse alecrim dourado já não explicou pra gente o que é o PPD? Deixa um comentário desse, só pra... Já vou explicar pra vocês o que é o PPD. Tem... Melhora, melhora, tem outro comentário. Não costumo comentar, mas sugiro que assistam um vídeo completo, apenas isso. Espero que entendam o ponto de vista da Isabela Fiorentino. Só um trecho não reflete o contexto e a mensagem completa. Em nenhum momento ela recomenda que não usem filtro solar. E sim uma experiência pessoal, porque hoje em dia as pessoas influenciam muito pouco na internet. Não sei se vocês já ouviram falar. Você não precisa nem falar que você recomenda, você influencia. Já pensaram sobre isso? E realmente, o vídeo completo fala muitas outras coisas. E aí eu vou explicar pra vocês o problema desse vídeo, tá? Como eu enxergo esse problema. Mas, essa pessoa que fez esse comentário, a gente não tá pondo os nomes aí pra proteger a pessoa, tá, time? Não é pra gerar hate. Eu espero que você comente mais vezes. Porque, inclusive, você pensar diferente é muito legal. Eu só espero também que vocês assistam o meu vídeo completo. Pra ver qual que foi a minha intenção trazendo essa discussão, tá? Tem alguns comentários que têm aparecido, principalmente nas outras redes. Do pessoal falar, gente, pelo amor de Deus, bastão não substitui protetor em creme. Então, o que você sugere? Alecrim dourado, mais uma vez. A gente não usa protetor, então? Já que eu só tenho em bastão, ou eu gosto do em bastão, então eu não uso. Já que ele não substitui, eu vou ter que usar o creme e o bastão? Vou trazer tudo pra vocês nesse vídeo, bem resumido. E se vocês quiserem saber algum tema aprofundado, por favor, mandem aqui. Eu trago com o maior prazer, tá? Eu vou começar pelo PPD, que pra mim foi uma palhaçada. Desculpa. Calma. PPD nada mais é do que a proteção UVA do seu protetor solar. Já falei pra vocês várias vezes, quando eu indico um protetor, olhem se esse protetor tem proteção UVA e UVB. Eu não tenho como explicar isso pra vocês sem aprofundar um pouquinho o que que é UVA e o que que é UVB. Então, assim, você vai comprar um protetor solar e você vai olhar esse FPS, esse número dele, sempre acima de 30 é o recomendado, tá, time? Abaixo disso, eles não estão conseguindo dar conta da radiação que a gente tem hoje no Brasil. E aí, pra mim, esse é o motivo suficiente pra vocês pensarem em usar protetor solar. E a gente, em vez de ficar problematizando. Mas tudo bem. Vamos lá. Quando você compra um protetor no Brasil, normalmente, ele não vai ter essa sigla escrita, tá? O PPD. Ele vai ter o UVA como garantia que você tem essa proteção. Porque o PPD, na verdade, é uma medida, vamos chamar assim, que a sigla diz Persistent Pigment Darkening. Eu vou deixar referência bibliográfica pra quem quiser ler sobre. E basicamente é um escurecimento persistente do pigmento, né? Traduzindo, assim, pro literal. E aí, eles fizeram pesquisas pra que eles conseguissem chegar na métrica que protegesse dessa radiação. Porque a radiação do numerozinho aqui, que é a UVB, esse número, quando você compra o protetor, tá te protegendo do UVB, do raio solar que arde pra caramba. Que parece que a pele da gente vai cair. Quando você fala, gente, tá queimando. É esse sol, o UVB, e é dele, esse número que a gente conseguiu chegar na proteção, tá? Então, o que a gente tá protegendo, nesse numerozinho, FPS 30, FPS 50, FPS 99, a gente está falando sobre a proteção dessa radiação. Dessa radiação que arde, que queima, que gera bolhas e queimaduras, e que é super perigoso pra nossa pele. O dano que é causado. Por outro lado, a radiação UVA é muito recomendada no início e no fim do dia. Tá um pouquinho, e você bronzeia mais, e você não sente essa radiação. O perigo dela, justamente, é esse, porque ela é silenciosa, e ela chega em planos mais profundos. Então, realmente, a gente tem uma absorção maior dela, só que é ela uma das maiores causadoras do câncer de pele e do envelhecimento precoce, ok? Então, o seu protetor tem que ter proteção UVA e UVB. E, normalmente, o UVA é uma porcentagem abaixo da UVB, tá? Aqui atrás, por exemplo, ele tá assim pra mim, ó, alta proteção, UVA 18. Então, isso significa proteção UVA, o PPD do protetor. Nos protetores coreanos, nos protetores japoneses, né, ou normalmente os asiáticos, você vai ver esse PPD, e muitas vezes ele vai estar como PA+, isso também significa PPD. Então, nada mais é do que a proteção de mais uma radiação, né? Você tem a UVA e a UVB. No Brasil, através das leis do Brasil, a Anvisa controla, escrito UVA e UVB, tá? Não tem o PPD escrito. E é isso que eu queria entender, por que as pessoas fazem isso, assim, pra deixar a gente mais na dúvida. É uma regra mais de Europa, Ásia, tá? Não é usado, até Estados Unidos, se eu não me engano, mas não é usado no Brasil. Se você ver esse PPD, você vai ver como PA+, tá? E aí, vamos falar da Isabela Fiorentino? Se vocês quiserem, eu explico um pouco melhor a teoria de alguns profissionais que eles não acreditam no uso do protetor com tanta frequência. Isso não é um problema, gente. Os profissionais terem opiniões diferentes, leituras diferentes, enfim, linhas de trabalho, tá tudo bem. Pra mim, é quase que um desserviço um profissional da área da saúde não explicar na implicação de você ter um contato com o sol com muita frequência. Nós já temos algumas pesquisas, e não são poucas, que explicam o perigo de você fazer o uso do sol com muita frequência e intensidade, pensando na vitamina D. Porque, infelizmente, como o sol tá muito agressivo, você não tá conseguindo ter, mesmo assim, uma absorção tão interessante. Então, a gente jogar a culpa no protetor solar é quase que assim, é sem noção. Traz pesquisa pra mostrar isso pra gente. Porque aí tem um monte de gente que fala assim, A indústria não quer que isso aconteça. Ela vai fazer dinheiro de outro jeito, gente. Justamente nessa outra leitura, nesse outro estilo de tratamento, entende? Sempre vai ter um jeito de fazer dinheiro de uma outra forma. Inclusive, infelizmente, existe muito mercado hoje fazendo dinheiro atrás do seu medo. E eu vivo falando isso pra vocês na internet. Vocês passam medo, e aí vocês compram coisas naturais. E aí vocês compram só coisas que não fazem mal pro meio ambiente. E aí pergunta pra mim de um óleo essencial que chega no pulmão, que pode fazer muito mal a você, sabe? Que a galera toma. Mano, a galera toma. É altamente tóxico, sabe? Ah, mas é natural. Mas é tóxico, galera! Entende? E assim, a Isabela Fiorentino trouxe uma discussão muito legal. E eu falo isso no vídeo, tá? Eu achei legal a forma como ela trouxe rebuliço mesmo, né? Todo mundo tem que falar sobre isso, discutir sobre isso. Só que se você aí do outro lado nunca tratou um melasma, não conhece a mancha, não entende muito sobre ela, pesquisem antes de falar as coisas que muita gente falou naqueles comentários. Porque melasma é muito sério na vida de alguém. E se você não faz uso de protetor solar, você pode sofrer as consequências sem um profissional adequado te acompanhando, tá? Pode ter bons resultados? Claro que pode. Mas gente, Isabela Fiorentino, a galera junto com ela. Vocês acham mesmo que ela trata sozinha, assim? Só ela, assim, tranquila, de bolsa. Só tomando sol. Porque ela fala isso, tá? Ela não fala não usem protetor solar, mas ela fala que ela começou a treinar a pele dela pra usar menos protetor. É coerente essa fala, e eu explico isso no vídeo. Só que é uma dicotomia. Não vou aprofundar tanto, porque eu falei no outro vídeo. Desculpa, Tini. Ai, como... Protetor solar é sempre mais alto. É porque é um negócio tão sério, sabe? É saúde. É saúde. Saúde pública. E deveria ser informação dada de graça e explicar, e não ficar botando medo nas pessoas. Por último, não menos importante, protetor solar em bastão. É um outro formato de protetor. Temos muitos hoje. Inclusive, a gente tem até em pó, que eu acho muito legal. Em spray, não acho tão legal. Acho que a gente inala muito. São possibilidades de facilitar o seu dia a dia. Por exemplo, os em bastão, em stick, vieram muito com a ideia de não cair nos olhos, não escorrer, serem mais sequinhos. E criarem uma praticidade, principalmente pro esporte. Por isso, uma marca tá tão famosa, se eu não me engano, ela chama Pink Cheeks. Ela tá muito famosa por trazer essa proposta mais de esporte. Isso é muito legal, porque você tá incentivando as pessoas a fazerem uso de um produto que é uma prevenção à sua saúde, né? Manter a sua saúde em dia. E facilitar um pouco no dia a dia ali. Porque você só arrasta, ele não escorre, não arde os olhos, enfim. Você pode tá passando uma quantidade não adequada? Realmente teria que passar um pouco a mais ali no bastão? Sim, é verdade. Só que tem muita gente passando no bastão melhor do que em creme. Vocês já viram uma galera em creme passando assim, ó? Põe duas gotinhas e faz assim? Tem assim, gente famosíssima na internet fazendo isso. Gente, isso não é passar protetor, tá? Então, quantidade sempre foi uma questão pro protetor, inclusive nas discussões da literatura, nas pesquisas, a ciência traz essa discussão, que é difícil de você mensurar o quanto o protetor realmente tá protegendo, se ele tá fazendo o papel dele, porque as pessoas não têm o hábito de passar com a quantidade certa, né? E aí, tenho vídeos aqui no canal pra vocês de quantidade também, ensinando e tudo mais. E posso fazer muito mais, se vocês quiserem, com o maior prazer do mundo. Esse é o meu trabalho. Mas tem comentários que me deixam um pouco na dúvida qual é a dessa pessoa, qual é a intenção, tá? Eu entendo as discussões e talvez, olhando pra um lado positivo desse vídeo, essas pessoas me incentivaram a trazer esses mitos, ou verdades, do protetor solar pra vocês. Antes de despedir do nosso abraço, eu peço imensamente que vocês comentem aqui o que vocês têm de dúvida, e não se sintam mal. Se você é a pessoa desse comentário, pelo amor de Deus, não se sinta mal. O seu comentário me trouxe um desconforto, e por isso eu resolvi fazer esse vídeo, e eu vou te proteger nos comentários, tá? Eu não quero, gente, não é com essa intenção, o time não faz isso, mas não é com essa intenção, as pessoas estão trazendo a opinião delas, a opinião delas é importante. Mas, por favor, questionem, pesquisem, e não saiam passando uma informação que nem você sabe direito. Quando a gente não sabe, comenta isso. Não sei direito sobre isso, mas queria saber, né? Acho que fica mais convidativo. Sei lá. Nosso abraço. E eu te vejo... num próximo. Eu nem combino com esse formato. Quem é você, Palitinha? Te vejo num próximo. Tchau.